Hahahaha 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 Prepare seus corações Quem tem problema cardíaco não pode assistir esse vídeo Que agora Você vai assistir Hahahaha Hahahaha Apresento pra vocês Rihanna A brava caçadora de lenda Agora com vocês Hahahaha Hahahaha Cruel caçadora de lenda E este é Vitinho O bravo da pistola Cadê a arma Vitinho Hahahaha Ele deixou escondida Ele puxa no momento certo Esse é bravo caçador de lenda E este é Rihanna muito louco O caçador de lenda Agora preparem-se A lenda está em algum lugar Eles vão Desbravar lugares obscuros Pra procurar a lenda Hahahaha Hahahaha Tchau Tudo bom? A gente vai procurar o monstro Eu não sei É uma lenda Sei lá A gente já entrou ali Não é tipo uma cara abandonada É mais um território abandonado Tchau O que é que esse é bale? A vitinho O que é que tá aqui? Tem três pessoas aqui Gente, é muito bacana aqui Vocês estão prontos para procurar a lenda? Uma de vocês Eu vou desligar o flash do meu celular E vou ligar a luz de emergência Pessoal, será que era muito abandonado? É mesmo É muito óbvio A gente tem que ver Já veio aqui Eu fiz aqui Aqui lá tem todo muito A gente nunca veio mais pro lugar Antes A gente tem que ver claramente que ela é bem vazia E bem vazia E é claro, vocês não vão conseguir ver Ali tem uma casa com luz assim Vocês não vão encontrar Vocês não vão ver Não vai dar de ver muito não É só dar pra ver a luz Vamos procurar a criança Vamos Olha aí Eles Gente, pra cá É um dia que eu e a Diana não queriam Mas não parece ter muita coisa não Não sabe É tipo Só esse negocinho Eu liguei o flash aqui Esses cachorros ficaram abandonados aqui Por alguns anos É bem comum É bem raro Na verdade Gente, tem que pensar a cara da minha câmera Não só eu assim Eu vou acachar Vamos Vamos lá Gente, a gente acabou A porta da casa Tá trancada Quase tudo tá trancado A gente não conseguiu Ó, quer ver a janela? Quer ver a janela? A janela A gente tá trancada Vocês conseguem ver alguma coisa aí Não, né? Não tá Não grite Não grite Não grite Não grite A gente é grite Vamos ir lá de novo E vamos tentar ver essa lenda Lenda, aparece Sua lenda é mal educada Apareça agora Cadê você? A gente pediu ele por agência A gente escutou alguma coisa Gente, a gente acha que é uma alma penada Pode ser muito uma alma penada, gente Muito Eu vou te encontrar Gente Gente Eu consegui gravar Eu consegui gravar um pouco dele Eu não consegui encostar nele Eu não consegui encostar nele Eu não consegui encostar nele Gente, vamos dar uma pausa A gente entrou dentro desse portão E agora trancou A gente não tem chave Nem nada pra ver É medo Tipo Tá vazio Gente, eu tô vendo Gente, eu tô vendo Não, eu preciso gravar ele Eu vou conseguir gravar Mais depois E você Deixa o nosso amigo em paz Gente, eu tô vendo Eu tô vendo Ali Ali Não tô vendo Eu gravei Eu gravei Eu gravei Vem aqui, Rihanna Viu? 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 Vocês viram, né? Gente Pessoalzinho É muito macabro isso A gente entrou dentro desse portão Que gigante Que tava aberto E olha Olha, gente 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 Tá trancado tudo Aqui Olha esses Pufes Velhos Que são Coeirados Vem aqui pra Que dá O clove Olha Não Vocês vão por aí E a gente vem por aqui Depois a gente pode Vamos por lá A gente Tranca o monstro